Oi meninas, bom dia. Bom dia para os meninos também. Vamos lá dar uma voltinha comigo, enquanto eu falo com vocês. Então gente, vamos lá. Quero fazer um agradecimento muito especial, com todo carinho, para as meninas do grupo lá do Priduo, grupo de alunos, a turma dos super-edos, peravac, enfim. A Alessandra encabeçou lá uma vaquinha para ajudar a compra de novos materiais para a gente poder gravar, né? Ai gente, só na minha cara. E aí então eu quero agradecer muito de todo o coração essa ajuda, muito preciosa. Então, esse agradecimento dá milhões de beijos para vocês, muito obrigada. A Márcia soube disso ontem, no final da tarde, porque ela estava bem medicada e com muito sono. A gripe que eu tive semana passada chegou nela, mas eu quero dizer que ela ficou muito feliz, vai falar com vocês direitinho, com todas. Muito obrigada, meninas. E olha só o que é que eu quero falar para vocês. A gente, no começo dessa história aí, eu vi que a Alessandra encabeçou essa vaquinha, dizendo assim, nesse grupo tem 91 pessoas, se cada uma colaborar com 10 reais, vai dar tanto, né? E ela vai conseguir comprar as coisas que precisa, né? Aí, a gente riu. Sabe por quê, gente? Tem 91 pessoas, sim, no grupo. Vocês podem ver que nem a metade se comunica ali, dá um retorno para a gente, fala alguma coisa. Tem gente que simplesmente desapareceu do mundo. E olha que eu vou atrás, que eu pergunto, né? A gente se envolve com a história das pessoas, a gente quer ver dar certo. E aí, é muito triste a gente saber, eu posso dizer por mim, a Marcia não se fala, mas eu saber por mim, que cara, se tu seguir esse método, se tu se dedicar, se empenhar, tu deslancha, tu vai embora para onde tu quiser com o carro, tá? Vocês veem aí o exemplo do meu tempo, né? Marilene, vamos citar a Marilene, né? Que, meu, a Marilene mora em São Paulo. São Paulo é trânsito de gente grande. Marilene tinha uma garagem, meu Deus, uma garagem estreita, cheia de pilastra. Enfim, a Marilene é um exemplo, porque ela fez tudo como devia. Sabe? Quando ela tinha uma dúvida, ela perguntava, a Marcia lá orientava e ela arrumava. O que eu quero dizer com isso? É que se você, minha querida, meu querido, se você tem um livro para aprender uma lição, uma lição que todo mundo é capaz de aprender, ser e ler este livro, fazer os exercícios, é que nem na escola, igual, na escola nos primeiros anos. Você chegou lá e você foi aprender a ler e escrever. Não foi de primeira, não foi na primeira aula que você saiu escrevendo lindamente e lendo lindamente. Não, você teve que repetir muitas vezes. Muitas vezes a tua professora te fez apagar aquela letra e fazer de novo, fazer de novo. Era treino de coordenação motora, lembra? Para dirigir é a mesma coisa. Você precisa treinar a coordenação motora. Todo mundo tem. Ninguém que tem boa saúde, que foi aprovado lá no exame médico, não tem coordenação motora. Tem sim, só precisa treinar. Fazer esses exercícios. Muita gente viu que dava certo, se empolgou e continuou, e continuou dando certo, e continuou dando certo. Algum dia que outro dava uma coisinha errada, mas ia lá, sabia como fazer, como ajustar, como melhorar essa letra, vocês entendem? E muita gente, a gente vê lá pelo computador, acessando a Hotmart, muita gente abriu o módulo 3, há dois anos, três anos, isso aí tem que acabar, porque olha, a gente dá um tempo ilimitado e a pessoa não faz. Então, para o bem dessa pessoa, a gente vai começar a partir de agora, determinar, é um ano e pronto. Se vira num ano. Gente, a gente aprende a dirigir, tá no trânsito, um mês, dois meses, tá? Se arrastar muito, três meses, mas vai, vai parar numa vaga de estacionamento de um supermercado que nem eu tô, vai levar um filho na escola, vai numa igreja, vai numa festa, vai num salão, vai. É só fazer os treinos. Quem tá aí pensando, quem, eu tô dizendo, quem está no grupo, está aí pensando, ah, não consigo, não vou, é porque não faz a lição, gente. É porque tá lá empacado no módulo, treinando aquela coisa, treinando um erro, por isso que não dá certo. E a gente sempre fala, mostra o treino, mostra como tá treinando, porque se tiver alguma coisa errada, gente, é um jeito de segurar o volante, é um jeito de pegar na marcha de câmbio. A gente quer dizer que não, ah, posso pegar de qualquer jeito, posso segurar assim, não pode, gente, não dá certo. Depois que você constrói esse fundamento na cabeça, aí sim você pode pegar o volante, ah, quer lavar prato, lava, eu mesmo faço isso. Quer segurar a alavanca de qualquer jeito, segura, por quê? Porque aquilo já tá lá dentro de uma gaveta no teu cérebro, já tá automatizado. Então, se você tá num grupo de alunos, não tá conseguindo evoluir, não dá desculpa que é porque eu tenho problemas, não dá essa desculpa, isso é mentira da tua cabeça pra tua cabeça mesmo. A tua cabeça quer te proteger de ter um trabalho, quer te deixar na zona de conforto, quer te deixar confortável e ela te diz isso. Ah, não vou treinar hoje porque eu tô com um problema. Problema, meu bem, todo mundo tem, só muda de endereço. Por que que eu, com todos os problemas que eu tive, a Márcia com todos que ela teve, Marilene com todos que ela tem, vou falar de outras pessoas, Nani, olha, vou falar de um monte de gente. Estou nomeando duas bem conhecidas de vocês. A Nani talvez dão nesse grupo, mas a Nani queria até vender o carro dela. E a Nani aprendeu a dirigir dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, ruas estreitas, gente armada, sabe? Aquela desgrahama toda que é lá, ela aprendeu ali. Então, quando vocês falam, ai, eu tô com problema de família, gente, deixa o problema de família que se resolver, você ajuda como pode, mas não deixa de fazer o teu treino. Seja a hora que for, com o carro parado, ai, é perigosa a minha rua, vai pra um espaço público bem seguro e faz ali, sabe? Dá um jeito de você desenrolar esse novelo de lã. Dá um jeito de você poder sentar numa cadeirinha e fazer treino de coordenação motora na tua cabeça, no teu caderno, no teu carro. Pega o exemplo dessas meninas que estão treinando todo dia, olha a Teodolina, Lucimara, Alessandra. Essas que estão mais recentes aí, começaram o Diego, começaram há dois, três meses e estão aí, sabe? Vendo como dá certo, sentindo essa alegria, porque dirigir é uma alegria, não pode ser um desespero, não pode ser tristeza, não pode ser angústia. É assim, porque você não sentou lá e fez a tua lição. Então, vamos a partir de hoje fazer uma coisa. Ah, tá muito complicada a minha vida, eu tô com problema de família, de relacionamento, de com filho, enfim, financeiro, tudo. Ah, só tem um carro na família. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma gaveta. Vamos arrumar um tempo, sentar, arrumar uma gaveta e nesse exercício, nesse trabalhinho, vão rasgando e jogando fora o que não serve. Joga, não acumula. Deixa um espaço na tua cabeça pra trabalhar. A direção. Aí tu vai ter um espaço pra ajudar num problema de família que muitas vezes a gente não pode fazer nada. A gente tem que suportar ver o sofrimento do outro, porque a gente não tem o poder de mudar. A gente tem o poder de mudar o nosso sofrimento, como a gente encara a vida, a nossa e a dos nossos familiares. Parece muita frieza dizer isso, mas é a realidade. Tem coisas que a gente não pode mudar, não pode. Você pode ver que você faz de tudo e aquela situação não muda. Observa, tu não pode mudar isso. Mas tem coisas que a gente pode mudar. Essa história de não dirigir, a gente pode mudar. É só fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, tá lá explicadinho, etapa por etapa. Tá difícil? Não consigo? Chama a gente, porque a gente vai lá te dizer. Ó, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Experimenta assim, faz assado. Grava um vídeo novamente, né? E é isso. Então, o que eu quero falar pra vocês. De 91 pessoas desse grupo, infelizmente, minhas queridas, observem lá nas conversas do Whats, quantas estão dirigindo. Quantas estão evoluindo, mostrando treino. E quem não tá, sinto muito. Não é assim, ai, eu tô atrasada. Não, não tem. Cada uma tem o seu tempo. Mas a gente sabe quem tá correndo atrás da bola. E quem tá vendo a bola passar. A bola dos outros tá passando e eu tô ali. E o que que eu tô dizendo? Ah, tá difícil, só tenho um carro. Ah, tá difícil. Ah, não quero. Ah, não dá. Ah, tô com problema. Então, não vai dirigir. Sinto muito. A realidade é essa. Só vai dirigir quem treinar. Só vai dirigir quem fizer a lição de casa. Olha só. Presta atenção no que eu vou falar agora. Sabe quando você vai visitar uma amiga muito querida e você vai lá tomar um cafezinho da tarde e aquela amiga faz um puta bolo. Meu, que bolo gostoso. Ai, me ensina a fazer. Ai, a tua amiga vai lá. O que que a tua amiga faz? Te dá uma receita. Receita de bolo. Ai, você leva a receita pra casa e tenta fazer aquele bolo. Só que você não separou o ingrediente, você não pesou as coisas. E ai, você faz o teu bolo. Ah, tá gostoso, mas não tá igual dela. Por que não tá igual dela? Porque você não seguiu a receita. Ai, outra pessoa vai na casa da mesma amiga, pega a receita. Oba, vou lá pra casa. Lê a receita. Entende como foi feito. Separa tudo o que precisa pra fazer a receita. Vai lá e executa aquela receita igual tá ali na receita escrito. Igual. Faz tudo igual. Ai, ela tira o bolo do forno. Nossa, esse bolo é maravilhoso. Vou querer comer de novo. Ai, ela vai lá e vai precisar da receita novamente. Uma, duas, três vezes ela precisa da receita. Ou seja, segue o passo a passo, três vezes. Na quarta vez, quando ela quiser fazer esse bolo, ela vai lembrar, a cabeça dela vai lembrar. Ó, é assim, ó. São quatro ovos, duas xícaras disso, duas daquilo. Ela já faz sem precisar ler a receita. Por quê? Tá automático na cabeça dela. E dirigir é assim. Você vai lá no teu exercício, faz uma, faz duas, faz três. Todo dia, um pouquinho. Quando você começa a ver aquilo dar certo, e você vai, por exemplo, vou treinar dez minutos, você não quer mais dez minutos. Você quer ir em frente. Você quer mais, mais, mais. Quando vê, você tá longe, fazendo coisas que você nunca fez. Tendo a sensação de poder. Porque é uma sensação de poder. Sentar no banco do motorista, segurar o volante e ir onde tu quiser. Olhando pra retrovisor, conversando, escutando música, sabe? A repetição devagar e constantemente é o que te faz dirigir. Tá bom, minhas queridas? Eu quero que vocês tenham um dia maravilhoso. Quero agradecer muito a ajuda que vocês deram. Quero dar um beijo no coração, dizer que eu estou sempre prestando atenção em vocês. Quando eu dou uma sumida, é por algum motivo muito sério. Correr atrás da bola também, né? E mais que eu não esqueço de vocês e que eu sempre penso naquelas que estão evoluindo. Aí a gente ri do nada, assim, sozinha. Puxa vida, olha o que ela tá fazendo. Que coisa linda, Lucimara, treinando com a filhinha. Aí penso em outra. Será que ela tá treinando? Será que ela agora vai mesmo treinar? Será que ela acredita que é só isso que faz ela ir pra frente? Como a minha mana querida que eu amo de paixão, neninha. Aí penso em outras. Muitas outras, sabe? E a mesma sensação de felicidade que dá quando uma passa no exame, quando a outra vai na escola. Me dá uma angústia, um aperto no coração. Ver que tem tanta gente parada, esperando a vida passar na janela e não tá aqui, ó, fazendo isso. Então, gente, vamos que vamos. Vamos perder a preguiça, vamos perder o desânimo, vamos arrumar uma gaveta e meter a cara no treino. Mete a cara no treino que você vai ver o que que dá. Te garanto que você vai sair desse lugar aí de carona e vai se tornar uma motorista. De ponta. Beijo!